A graça e a paz do Senhor, irmãos, é muita alegria que nós estamos com o nosso grupo aqui em Curitiba, com o coro da Cristolândia, o pessoal está cantando agora na reunião da igreja, quem sabe ainda dá tempo para eles chegarem aqui para participar com os irmãos, Deus está fazendo grandes coisas, eu tenho testemunhado do milagre de Deus, milagre de Deus, eu vivo esse milagre de Deus, da transformação de vidas, queria compartilhar com vocês Jeremias capítulo 18, fala assim a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo levanta-te e desce a casa do oleiro, queridos irmãos, eu nasci na melhor cidade do mundo, Bahia, sou baiano da gema, nascido e mal criado, e eu vivi em Salvador até os meus 12 anos de idade, 12 anos de idade eu saí de Salvador para o mundo, para a rua, eu não aguentei mais suportar em viver na família, peguei uma carona já usando drogas com 12 anos, eu fui para São Paulo, e ali em São Paulo eu convivi ali naquela rua que hoje chama Cracolândia, no meu tempo era a boca do lixo, que progresso né, de boca do lixo para Cracolândia, e eu vivi ali naquele meio, naquela turma, sem esperança, sem Deus e sem esperança, o povo na rua, eles perderam a esperança, eles jogam a toalha, eles não tem mais nenhuma perspectiva de vida, eles entendem que a vida foi pesada para eles, e eles se desmancharam, eles estão vivendo um terror noturno, eles até se acostumam a viver na rua, a comer lixo, a fuçar lixo, o tempo todo, e até os 16 anos eu consegui sobreviver, traficando ali, sendo um aviãozinho de traficante, quando eu fui preso, e ali eu fui sentenciado a 3 anos, depois eu voltei para Salvador, e aí eu comecei um entra e sai de cadeia, até os meus 27 anos, quando eu tive um encontro com Cristo, eu tive um encontro com Jesus, eu me lembro que eu com 27 anos decidi acabar com a minha vida, eu não tinha mais esperança para nada, mas Deus queridos irmãos, Deus ele tinha um plano na minha vida, amém ou não amém? Deus ele é assim, ele gosta da gente, ele ama a gente, ele tem um amor infinito, Deus mandou o seu filho para quem nele crer, não mais pereça, mas tem o que? A vida eterna, eu não queria ele, mas ele me queria, eu não gostava dele, mas ele gostava de mim, e ele me procurava, da mesma forma que ele falou para Jeremias, desce lá na casa do oleiro, eu estava ali naquele mundo do crime, mundo das drogas, mundo do tráfico, viciado, viciado, completamente dependente das drogas, 27 anos, nunca tive alegria na minha vida, e eu nunca tive nem festa, eu fui criado sem festa, fui criado sem aniversário, fui criado sem parabéns para você, mas eu decidi acabar com a minha vida no dia 15 de novembro de 84, mas eu queria fazer uma grande festa, não podia morrer sem uma festa, e eu preparei um grande banquete, coloquei uma mesa enorme na sala, coloquei um bolo enfeitado de maconha, cocaína, eu fiz um negócio bacana, e aí chamei a rapaziada para vir para cá, 0800, só tinha gente boa, todo mundo bebendo, fumando, armado, mas alguém decidiu ir a casa do oleiro, tinha um jovem que marcou minha vida, ele orava por mim, você vê a importância de a gente orar pelas pessoas que estão no mundo, nas trevas, você vê que Deus prepara, e Deus falou o coração daquele jovem, vá lá na casa daquele traficante, e ele foi no meu aniversário, ele entrou com a sua namorada, bacana, você vê o luxo dele, o paletó defunto era menor do que ele, a namorada dele, que legal, aquele cocó enorme na cabeça, aquela roupa protetora, aquele negócio internacional, aí sentaram na minha sala, todo lorde, rindo, que alegria, nem todo mundo estava fumando, cheirando, tinha aquela alegria, aquela alegria assim, exalou aquele ambiente, e eu cheguei perto dele, ofereci para ele um copo de cachaça com limão, bem geladinha, aí ele pegou e disse, eu não bebo, não bebo, disse, meu Deus, qual foi a droga que o Senhor me usou, não bebo, aí eu senti, e eu senti o cigarro de Marcundes, toma aquele, disse, eu não fumo, eu tomo Jesus de gole em gole, eu aí liguei mais o som, eu mintei mais, eu comecei a dançar, a pular o som de roqueiro pesado, doidão, cadê a foto aí? Primeira foto, coloque aí para vocês verem, eu tinha cabelo naquela época, eu era um cara muito doido, está vendo aí? Era esse cara, essa figura aí, esquisita, ele me olhou e disse, estou feliz, estou legal, levantou, chegou no som e desligou o som, ele faria isso cara, entrar na casa do traficante sem ser convidado e desligar o som dele, estava escrito assim, eu quero morrer, eu perguntei assim, você não pensou em morrer não ali? Ele disse, eu estou morto para o mundo, ali estava alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ali estava alguém com uma cosmovisão tremenda, alguém estava ali com o coração cheio de paixão, cheio de amor pelas almas perdidas, ele foi lá, desligou o som, foi até a mim, abraçou e disse, olha, eu vim aqui lhe dar um presente, Deus te ama, ele pegou um novo testamento, apertou na minha mão, me abraçou e disse, Deus vai resgatar a sua vida, olha que cara cheio de fé, ele profetizou, isso é profetizar na vida das pessoas, Deus pode transformar a sua vida, o que Michel viu ali na Cracolândia irmãos, aquela multidão de gente, eu acredito no poder de Deus, no poder da transformação de Deus, amém? Deus ele tem poder, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a gente vê tantos jovens bonitos aqui, coisa linda, não tem um fio para contar a história, tudo bacana, mas a superabundante graça de Deus, que música bacana, que louvor chique, eu fiquei ali sentado, meu Deus do céu, vai tocar bem assim, cantar bem assim, lá na Cracolândia, o que é isso? Isso é coisa de cinema, aqueles que estão lá fora, essa superabundante graça de Deus, que está aqui, tem que estar lá fora, lá fora, hoje eu tive uma passeata aí, tinha três doidão bebendo uma cachaça, sentado, aí ele levantou, começou a dançar, começou a cantar, Deus quer abençoar esse povo, o cara me abraçou, disse, Deus vai transformar a sua vida, e pegou a namoradinha dele cafona, e levou embora, foi ele embora, tranquilo, feliz da vida, ele ganhou na loteria esportiva, era o sonho dele invadir minha casa, falar do amor de Deus para mim, eu passei um mês e quinze dias tentando a overdose e não consegui, sabe porquê irmãos? aquele jovem de 18 anos de idade, o Léo, 18 anos, além de acabar com a minha festa, ele também acabou com a festa de Satanás, eu não conseguia, eu fiquei, eu fiquei frouxo, eu não conseguia mais tomar overdose, no dia 31 de dezembro, eu peguei um copo de álcool, já para romper o ano, disse, eu quero morrer, tomei um copo de álcool com diazepam, mandrix, roupinó, eu fiz uma salada, eu fiquei doidão, eu fiquei subindo nas paredes, e aí de repente sabe o que eu me lembrei nesse momento de morte? Eu lembrei daquele missionário, daquele jovem, que não tinha nada a perder, que foi na minha casa, que ele me visitou, e ele me entregou a paz de Cristo na minha vida, me deu vontade de ler a palavra de Deus, será que Deus poderia fazer um outro vaso? Foi o que Deus começou a fazer na minha vida, a partir daquele momento, que eu abri a palavra dele, abri e li, e li, sabe o que? Vinde a mim, você que está cansado, carregado, oprimido, eu era um homem oprimido, carregado, cansado, eu era cansado de maldade, cansado do pecado, cansado das drogas, cansado dos carnavais da Bahia, cansado da folia, da balada, eu estava cansado de tudo aquilo, um homem completamente sem paz, e Deus falou comigo, olha você está cansado, eu vou te aliviar, me deu uma vontade de ler mais, eu li mais, eu li Jesus e Lázaro, pela primeira vez, eu li naquele texto, drogado, eu caminhei com Jesus até Betânia, eu viajei, eu viajei com Jesus até Betânia, eu vi Maria e Marta chorando, eu vi ele dizendo assim, vamos lá tirar a pedra, eu fui com ele tirar a pedra, eu empurrei a pedra, eu vi, eles falam assim, olha Lázaro saia, eu li mais de 20 vezes, eu não entendia, eu disse, como sair, o cara está morto, pela primeira vez, não tinha ninguém ali comigo, ninguém podia me dar uma explicação daquele texto, e eu sozinho tentando descobrir, porque o homem vai sair morto, até que eu li a passagem, que ele saiu com vida, está me ouvindo? Lázaro saiu com o que? Com vida, fala mais forte, com? Cristo é a vida, Cristo é vida, e quando ele saiu com vida, eu levantei e disse assim, eu vou para a igreja, eu vou levantar minha mão hoje, eu pensei assim, eu vou levantar, na cadeia eu nunca levantei, quantas pessoas, levanta a mão, eu não levantava, eu levantei a mão para o carnaval, levantei a mão para o estrio elétrico, levantei a mão no, lá no terreiro de Oxum, levantei, era feito no candomblé, mas para Cristo não, eu queria levantar para Cristo a mão, e quando eu fui saindo, minha mulher estava retornando, você vai para onde? disse, filha, eu agora sou crente, camiseta, todo cheio de colar no pescoço, disse, vou para a igreja agora, e fui andando lá atrás de mim, eu entrei na igreja Batista, ninguém mandou levantar a mão? ninguém mandou, Michel, levantar a mão, ninguém, o que é isso? quando eu vou sair, a mulher na porta, doidona, drogada, minha mulher, a Soraya, hoje ela tem uma carinha de santinha, ela diz assim, desistiu, eu disse, não desisti não, eu vou levantar a mão, e continuei andando, e aí cheguei em uma igreja, toda fechada, um barulho, pulei o muro, né, tudo fechado, só tinha no fundo uma porta, um homem sentado de paletó, dormindo, eu cheguei assim, boa noite, quase que eu matei aquele irmão, coitado, ele, quem é você? eu disse, sou crente, ele disse, como você é crente? você não me deu a paz do Senhor? era o código, eu não sabia, eu disse, a paz do Senhor, ele aí fez a, abriu a porta, que negócio bacana, a paz do Senhor, abre porta, aí eu abri, abriu a porta, eu cheguei numa vigília, quantos visitantes tem aqui hoje? levanta a mão aí, primeira vez aqui hoje, né, a minha primeira vez foi numa vigília, ninguém merece, e o povo de oração, viu, o povo dobrou o joelho ali, deu uma hora da manhã, só tinha lugar no banco da frente, e eu no primeiro banco, sentava, levantava, deitava, cochilava, e o povo orando, disse, eu também vou gritar, e comecei a gritar, aleluia, glória a Deus, fiquei rouco, de manhã, cinco horas da manhã, foi o que o pastor levantou, e eu bem de cara com ele, ele me olhando, eu esquisito, ele me olhou, ele abriu a palavra, sabe o que ele leu? Jesus e Lázaro, eu já tinha doutorado naquele assunto, e ele pregando, tire a pedra, eu levantei, disse, pastor, ele senta aí, eu disse, o xerife aqui é ele, pregou, e quando ele pregou, tire a pedra, Deus começou a fazer uma limpeza no meu coração, eu fui criado sem lágrimas, meu pai nunca deixou eu chorar, ele me batia, 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 e quando eu ia chorar, ele dizia assim, gula, a polícia me pegou, me bateu, me bateu, me bateu, eu não conseguia chorar, tinha um policial que ele suava, derramava, você não chora não, peraí, e aí, pau, e eu não chorava, o policial não sabia que eu, aprendia a vida inteira, não, eu era seco, mas naquela madrugada, chegando de manhã, naquela igrejinha, daquela vigília, daquele homem baixinho, feinho, pregando, tire a pedra, eu comecei a chorar, e as lágrimas, começou a descer, eu tinha 27 anos, quando chorei pela primeira vez, descia a lágrima, e meu pai, meu senhor, meu redentor, meu oleiro, ele não disse para mim, engula, ele falou ao meu coração, eu vou enxugar, toda a sua lágrima, amém, amém, ele é poderoso, e logo em seguida, eu comecei a pregar, os seis meses, eu ia pregar, pregava na rua, pregava nas esquinas, pregava no ônibus, apanhei, apanhei dentro do ônibus, estava pregando, eu queria pregar, 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 e eu cheio de prego, pregando, pregando, por aí afora, aí eu voltei para a cadeia, cadeia, vamos passar agora um pouco, para vocês conhecerem um pouco, dessa história, eu voltei para a cadeia, fiquei 14 anos, minha mulher se converteu também, o pastor me chamou e disse, olha, você tem que casar, eu aí casei, casei com essa dona Soraya, perigosa, e daí eu comecei a trabalhar, para evangelizar a cadeia, pode passar, eu passei 14 anos aí, pregando nesse presídio, eu construía igrejas, aí dentro, primeiro batismo, quando eu falei assim, eu vou batizar, foi na cadeia, o cara fez assim, não posso deixar o preso sair, eu disse, meu irmão, você me ajuda aí, eles querem se batizar, deram a ideia de batizar, no fundo da cadeia, que tinha um esgoto, o diretor me chamou, disse, olha, você pode batizar lá, era um rio, mas aquele rio, era a saída do esgoto, de mais de 3 mil presos, ninguém merece, e lá vai eu, disse, eu vou batizar ali, chamei os irmãos, disse, irmão, vamos lá comigo, aí foi um atrás do outro, todo ogemado, não foi como aqui não, aqui foi todo mundo aqui, solto né, foi todo mundo ogemado, e eu ogemado com eles, ele algema o pastor, junto com o preso, que se ele fugir, eu mato os dois, quando chegou no local, não era uma água, estava quente, a água estava fria, quente, que coisa maravilhosa, acho que vou mergulhar, depois do culto, nessa água, gente, o preso fez assim, mas pastor, eu vou me batizar, nessa água aí, de fezes, eu disse, você vai, e pense bem uma coisa, ele me olhou, disse o que, você vai mergulhar, uma vez, e eu não, 700 presos, eu mergulhei 700 vezes, irmão, para a glória de Deus, pode ir passando aí, meu irmão, vai passando aí, aí Deus me levou, eu fiz uma piscina, aí eu construí uma piscina, em outra cadeia, pode ir passando, vai embora, vai passando, vai passando, aí minha família, eu e minha casa, servimos ao Senhor, meus filhos, todos são missionários, para a glória de Deus, 33 anos de casado, pode ir embora, Deus me chamou, para um projeto, para um lado radical, quando fui, eu estava na Bahia, pastoreando, uma igreja bacana, Deus abençoando, Deus salvando, negro, branco também, confusão, na igreja, dois cultos de manhã, dois cultos à noite, uma bênção, aí eu recebo um telefonema, da junta de missões nacionais, me convidando, para Cracolândia, eu disse, não, não quero não, minha mulher não deixa não, arranja outro aí, e aí começou, ligar para cá, liga para lá, aí a mulher atende o telefone, e a mulher não pode atender o telefone, irmão, aí começou a chorar, e aí eu vá e me, eu vou a São Paulo, cheguei em São Paulo, com a mulher, para Cracolândia, eu vi aquilo que o Michel viu, e quando eu olhei aquela turma toda, eu disse, meu Deus, será que a igreja está preparada, para receber essa turma, um nóia incomoda muita gente, dois nóia incomoda muito mais, e aí eu comecei a trabalhar, vamos embora, vamos passando aí, aí eu comecei a ir para, para as ruas, e aí, olha aí, aí transformamos a Cracolândia em Cristolândia, eu creio nisso, tu viu, vai passando, primeiro culto, eu passei dois anos cortando cabelo na rua, para conhecer lá a minha clientela, né, eu era o barbeiro da Cracolândia, aí eu passava assim, você é meu barbeiro aí, olha que bacana, né, eu era barbeiro de nóia, e ali eu cortei cabelo do Brasil inteiro, ali tem gente do mundo inteiro, africano, boliviano, está tudo ali no São Paulo, e eu cortava o cabelo, pegava a navalha, colocava para fazer a barba dele, você quer aceitar Jesus, meu irmão? Eu ganhei muitas armas, aí levei para a igreja o povo, para a igreja, vamos para a igreja, primeiro café na igreja, 250 pessoas na igreja, só que esses pessoal chegava todo fedorendo, todo barrendo, todo cagado, todo mijado, aquilo ali, não tinha desinfetante para limpar aquele troço, e o povo chegava domingo na igreja, hum, o que é isso? aí eu tive que abrir uma igreja só para eles, vai passando aí, vai passando, hoje eles estão recebidos com alegria, está vendo? Todo mundo perfumado, bonito, Deus começou a abençoar, o couro da Cristolândia, vai passando, aí nós abrimos nossa igreja lá, Cristolândia, aí fede 24 horas, aí ninguém sente nada, nós estamos acostumados a isso, olha, eu via da minha janela, a minha turma, aí está meus diáconos, meus músicos, né, aí eu olhava aquela turma lá, e dizia assim, olha ali está meu couro, gente boa, uma turma, mais de 80% dessa turma, que está na Cracolândia, já estiveram dentro de uma igreja, a maioria foram crentes, é aí que eu entendi, quando Deus falou assim, vai a casa do oleiro, ali está o meu povo, será que eu não posso refazer de novo, transformar de novo, aí está, é, filhos de crentes, pastores estão ali na Cracolândia, tem todo tipo de gente, pode ir passando, que eu vou falando aqui, você vai passando, aí nós temos 8 horas da manhã, nós começamos com um culto de arromba, pode passar, aí abrimos a porta, a multidão chega, uma multidão, para entrar, faz fila ali dentro, para poder entrar, o dia todo, alguém perguntou assim, pastor, sabe por que sua igreja é cheia, eu disse, não, não sei porquê, o senhor dá café, almoço e jantar, aí eu fui na igrejinha dele, vazia, eu disse, pastor, sabe por que sua igreja é vazia, ele disse, não, o senhor não dá nem café, nem almoço, nem jantar, o banho, vai passando aí, pode passar, vai embora, roupa para ele, limpa para ele sair na rua, está vendo, levamos para o CT, centro de formação deles, uma comunidade terapêutica, e aí meio dia, nós abrimos de novo, o culto, o Michel, ele é especialista já, chegou lá, servindo lá, a mesa do pessoal, ele, a esposa, o pessoal, eles querem que ele, querem que ele vá para lá, e eu venha para cá, então, vamos trocar, vai passando aí, aí chega a noite, vai embora, eles adentram assim, está vendo, todo sujo, fica caindo na cadeira, se não demorar o culto, alguns tem que dar comida na boca, os traficantes batem, a gente cuida dela, está vendo, aí eles tomam um tiro na boca, essa menina, aí tem um café, pode ir passando, alguns deles dormiam no projeto, no começo, hoje não, hoje nós temos 13 unidades, Deus tem abençoado, aí nós estamos cantando nas igrejas, nós temos o novo sonho, um projeto aqui, do coração de Deus, para o coração da Joana, estar vindo para cá, se Deus assim permitir, novos sonhos, com o balé das crianças, nós mudamos as praças, tinha algumas praças lá da favela, aí a Cristolândia vai lá, nós temos pedreiro, nós temos eletricista, nós estamos trabalhando, transformando em nome do Senhor Jesus, essa mãe estava perdendo o líquido na rua, no sinal de trânsito, limpando, a criança morrendo, o povo de Deus, não pode passar, indiferente a tudo isso, isso não é uma missão da prefeitura, não é uma missão do governo, não, isso é uma missão nossa, irmão, é a missão da igreja, o Senhor falou assim, aí quando eu voltar, eu vou dizer a você, estava com fome, você não me deu de comer, nu você não me vestiu, na rua você não me acolheu, pra quem ele falou isso? pra o governador, pra presidente? não, ele falou pra igreja, é a igreja que tem que ter responsabilidade com isso aí, pode ir passando, vai embora aí, eu queria convidar aqui a minha turma, ficar ali, todo mundo em fila aí rapidinho, tá vendo aí, nós cortamos na rua o cabelo, esse rapaz é o Geraldo, ele pode voltar um pouquinho, esse rapaz chegou ali pra cortar o cabelo, nós cortamos o cabelo dele, e pregamos o Senhor Jesus pra vida dele, e nós perguntamos se ele queria aceitar o Senhor como salvador, e ele aceitou, e nós colocamos as mãos sobre ele pra orar, ele fechou os olhos, e quando nós tiramos a mão, o Geraldo estava morto, ele morreu na cadeira, pode passar, a noite saímos em busca das pessoas, esse rapaz chegou acorrentado, porque pede a família, pra estar acorrentado, pode ir embora, essa menina é a Geisa, desde 13 anos, essa menina estava na rua, nós convidamos a Geisa, pra poder conhecer o projeto, alimentamos ela, feia, tá vendo, aí nós cuidamos dela, arrumamos o cabelo, os olhos, a boca, tudo, batizamos a Geisa, e olha, casamos, e ela está aqui hoje, tá vendo, cadê a Geisa, vem cá Geisa, olha ela aqui, olha ela aí, tá vendo, hoje é minha filha, não é só Xuxa que faz uma beleza não, é o Beto também, olha como ela está linda hoje, vem cá, esse é o Everton, esse também rapaz aqui, nós tiramos das drogas, Deus abençoou a vida dele, agora é uma família, é uma família, pode ir pra lá, Robson e Cacá Correndo, esse rapaz aqui, quatro anos, esse homem, na Cracolândia, deixou essa menininha aqui, em casa com o filho, e abandonou, a restauração, não é só de Robson não, a restauração é da família, e hoje ele é missionário, de missões nacionais, tá vendo, os dois trabalham como coordenadores, de uma unidade lá em Osasco, aqui está o Eduardo, vem cá Eduardo, eu trouxe esse pessoal comigo, para que vocês vejam o resultado, daquilo que nós estamos plantando, semente na terra, não é semente perdida, é vida que um dia surgirá, muitas vidas, centenas de pessoas, estão sendo transformadas, famílias estão sendo resgatadas, olha para esse homem, deixou essa menina linda, quantos filhos? três, três filhos, aí Deus fez o que? fez o milagre da transformação, me resgatou, me fez um novo homem, amém? amém? agora estão juntos, olha onde, estava na viagem, dois agarradinhos, meu Deus do céu, olha aqui, vem cá Evandro, o Evandro chegou no projeto também, na pele do Batman, hoje ele está em um armário enorme, chegou lá acabado, as drogas, mas é um homem que, determinou na vida dele, uma transformação fantástica, é um líder, e esse líder conheceu a Miriam, quem é Miriam? vamos ouvir de quem é Miriam? Boa noite gente, meu nome é Miriam, eu sou de Mato Grosso do Sul, eu nasci num lar evangélico, e em determinada parte da minha vida, eu escutei a campanha da junta de missões nacionais, por ti daria a minha vida, e lá estava, o desafio dos jovens, irem para a Cracolândia, dá um ano da sua vida, e eu falei, ah, tudo bem, um ano, eu posso ir, e eu aceitei esse desafio, e fui para São Paulo, com o objetivo de ficar um ano só, eu sempre tinha na minha cabeça, sempre pensava, e tinha essa certeza, eu sou muito feliz, eu tenho uma família, eu tenho um emprego bom, eu tenho um ministério muito bom na minha igreja, eu não preciso de mais nada, eu vou um dia, Deus vai me abençoar no casamento, e eu vou viver a minha vida, eu me enganei completamente, quando eu cheguei em São Paulo, eu me deparei que eu não tinha nada, que o que eu tinha, era muito pouco, e quando eu me deparei com a Cracolândia, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu era uma pessoa muito temerosa, eu tinha medo de qualquer coisa, e pela primeira vez, eu não senti medo de estar com aquelas pessoas, e eu me lembro que as pessoas falavam assim, nossa, Soraya é muito brava, você vai trabalhar com uma mulher muito, muito brava, e eu falava assim, eu orava no CIEM, onde fizemos, ele que o diga, no treinamento, que eu fui para o Radical Brasil, onde eu me inscrevi, para ser voluntária, um ano, trabalhar na Cracolândia de graça, eles só diziam que nós íamos ter muito trabalho, e diziam assim, nossa, Soraya é muito brava, você não vai conseguir ficar lá, e eu orava, falava assim, Deus, deixa eu ser bênção lá, deixa eu ser bênção esse um ano lá, e eu cheguei em São Paulo, numa vigília, numa vigília, sexta-feira à noite, estava todo mundo de joelho, e eu estava de joelho, e Soraya chegou a mim, e disse, bem-vindo a São Paulo, que você esteja disposta, a deixar Deus falar com você, e como Deus me quebrou, eu vim para ficar um ano, e hoje eu estou há seis anos em São Paulo, hoje eu sei o que é felicidade, eu trabalho muito, pastor e a sua família, viu que nem consegui falar com eles, que eu falei, olha gente, só um pouquinho, depois eu falo, porque nós trabalhamos muito, muito, mas eu descobri que trabalhando muito, fazendo aquilo que a gente faz, é muito pouco, e eu sou muito feliz, muito feliz, é claro que eu tive que abrir mão de muitas coisas, mas quando eu olho, para a vida dessas pessoas aqui, eu me deparo que eu vejo milagres todos os dias, eu posso olhar para a história deles e falar, eu fiz parte da história deles, eu vi a restauração que Deus pode fazer, então eu quero convidar você que está aí, sentado, que acha que está tudo perfeito na sua vida, eu quero te intimar, a ir para lá, saia da sua zona de conforto, porque um dia eu saí, vai lá, eu quero te convidar, a descobrir que você pode fazer muito mais, que você pode dar muito mais, e eu quero te dizer uma coisa, hoje eu sou feliz, sou muito, muito feliz, e muito bem casada, não vai quem aguenta, meu irmão, você pode ir para aquela colândia, que você sai casado aí, está vendo, quem está aí calhado aí, pode ir lá, aqui está o Romário, Romário, Romário também estava vivendo dessa mesma forma, são testemunhos, um dia a gente vem aqui, passar uma semana com o Michal, a gente vai contar tudo isso a vocês, Romário hoje tem uma esposa também, tem uma família, Romário é nosso líder lá em Itacoaquecetuba, um homem de Deus, um homem abençoado, um guerreiro, um coração enorme, é um pai ali naquele lugar, para abençoar centenas de vidas, aí está o seu Jerônimo e Raquel, o seu Jerônimo chegou lá, na Cristolândia também, completamente abandonado, foi restaurado por Deus, se transformou em uma grande liderança, Raquel levava o seu filho para a Cristolândia, menino drogado, menino adicto, terrivelmente, vivendo uma vida mundana, com família, e Deus abençoou Raquel, ela conheceu o Jerônimo, está vendo como é? E hoje ele é uma família, está vendo? Que bênção, pensa no menino bonito, vem cá, esse é o Marcelo, Marcelão, você tem dois minutos para falar, quem era Marcelo e quem é Marcelo hoje? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, meu nome é Marcelo Machado, eu tenho 29 anos, sou natural do Pernambuco, mas convivi desde meu um ano de idade em São Paulo, eu sempre cresci, com princípios, muito educado pelos meus pais, com 15 anos de idade, meu pai me enviou para a casa das minhas tias, em Portugal, em Vitória de Setúbal, para poder tentar uma carreira no futebol, dentro do centro de treinamento do Braga, eu conheci a cocaína, e com 17 anos de idade, eu já estava viciado já na cocaína, dentro do centro esportivo, minha mãe veio a falecer, com 17 anos eu voltei ao Brasil, participei do velório, do enterro da minha mãe, e no quinto dia, após o falecimento da minha mãe, eu experimentei o crack, e decidi largar tudo, os princípios, a minha educação, tudo o que eu tinha, o aparato que eles podiam me dar, e fui para o centro de São Paulo, para a Cracolândia, lá eu vivi durante oito anos da minha vida, e aqueles anos da minha vida foram totalmente relevantes para o que eu me tornei hoje, eu passei por muitas dificuldades, muitas adversidades, e eu adquiri o hábito de ler, de ler, e eu lia muito diversos livros seculares, e também uma bíblia, a qual muitas das igrejas, diversas denominações, iam evangelizar naquele local, e algo que me impactou muito naquele lugar, foi que eu participava, eu entrava em diversos locais, a qual minha presença era bem-vinda, e muitas das vezes eu não podia adentrar em um local, porque eu estava fedido, porque eu estava mal trapilho, um dia eu fui tomar água, numa padaria, e o funcionário dessa padaria me deu, serviu a água, e eu ia embora, eu ia pedir mais alguma coisa, eu voltei, ele estava jogando esse copo dentro da lixeira, com nojo da minha pessoa, e eu lembrei de Gênesis 1, 26, a sua parte A, e disse, Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu sempre tive, o talento natural de absorver as coisas a qual eu aprendia, e eu tinha o entendimento de que eu era a feitura de Deus, a imagem dEle, e a semelhança moral, que define o caráter, eu falei, poxa Deus, o Senhor me criou, o Senhor me deu o fôlego de vida, e hoje as pessoas tem nojo de mim, eu preciso de ajuda, eu quero sair dessa vida, eu preciso preencher esse vazio, a qual o Senhor tirou de mim, que era minha mãe, e esse vazio foi preenchido com a presença da Cristolândia, com a presença de pessoas que foram evangelizar, falar de Cristo Jesus naquele local, esquecido pela sociedade, pelo sistema, hoje eu tenho 4 anos e 8 meses na Cristolândia, dia 7 de março de 2011, eu tive uma oportunidade, dada por Deus, através da vida dos missionários, do nosso pastor Humberto, da missionária Soraya, e das pessoas que estão ali nos ajudando, hoje também eu tenho a oportunidade, de poder ser um referencial, um exemplo na unidade de Guarulhos, aonde Deus tem me abençoado, aonde Deus tem me capacitado, e a palavra de Deus, que diz em Filipenses, capítulo 2, verso 20 e 21, onde Paulo expressa, o seu sentimento, a igreja de Filipenses diz, não tenho ninguém como ele, ter interesse sincero pelo bem estar de vocês, no verso 21 ele diz, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os interesses de Cristo, o interesse de Cristo, é vidas, é pessoas, e a igreja de Filipenses, entendia, a igreja que investia, na vida missionária de Paulo, é uma igreja que enviava, também pessoas, para se voluntariar, e para Afrodito, é este exemplo, pessoas que estavam dispostas, a servir o evangelho, morrer pelo amor do evangelho, e morrer por pessoas, e é esse trabalho, trabalho de pessoas, que tem se voluntariado, que tem orado, e que tem investido, eu agradeço a oportunidade, dada por Deus, e a todos, muito obrigada, se abençoe, hoje é um filhão, viu, olha o tamanho desse homem, se você contasse com esse homem, lá fora, você estava encrencado, mas hoje não, hoje é uma benção, na mão de Deus, nós temos aqui, o Jonas também, ele começou no projeto, Deus tem abençoado, a vida dele, e outro dia, ele vem aqui falar, e tem esse rapaz aqui, que ele tem, uma pessoa, que vivia nas drogas, mas que tinha tantas profissões, e nós queremos saber, quais são essas, boa noite, e graça e a paz, eu fui locutor, da economia FM, meu nome é irmão, sou técnico, mecânico, engenharia de petróleo, sou professor de solda, TIG, miga, eletroduro, profissão aromotubular, plasma grafite, fui comerciante, em comércio de refrigeração, fogão, costura, uma clavagem, geladeira, fogão, geladeira, respirador de pós, calor de cabelo, ventilador, ferro de passar, torno, fresta, fródeira radial, fródeira bacana, sol da TIG, miga, eletroduro, dupla fusão, trabalho com projeto, fluxograma, isometro, mas infelizmente, eu conheci o craque, e perdi tudo, tinha carro de corrida, tinha carro de competição de som, cuidava de quatro casas, fazia compra para quatro casas, trabalhei 11 anos na Petrobras, mas infelizmente, eu conheci o craque, e perdi tudo isso, perdi minha família, até conheci o projeto Cristolândia, quando minha esposa terminou comigo por telefone, eu tentei suicídio, da mesma forma que o pastor, tentou, tomei remédio e bebida, e fui parar no presídio, fiquei no presídio, saí do presídio, minha família não me quis mais, aí fui quebrado, fui quebrado mesmo, por causa do tráfego, e conheci o projeto Cristolândia em 2011, ali me acolheram, pela graça e misericórdia de Deus, e eu fiz o curso operacional na Cristolândia, e fui montar a Cristolândia em Campinas, chegando lá, eu estava com passagem pendente ainda, fui para o presídio, fiquei oito meses como pastor no presídio, pessoas que iam se suicidar, ouviam o testemunho, e decidiam se render a Jesus, as pessoas que tentaram me matar, ouviam o testemunho, e se renderam a Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, o inimigo, ele deu sabedoria aos homens, criaram o crack, a cocaína, a maconha, mas Deus resgatou vidas, como a vida do pastor Hiberto e a nossa, para criar o projeto Cristolândia, e vida ser transformada, pelo poder e a graça de Deus, vamos ficar de pé gente, aleluia, nós temos um casal, Sérgio, talvez você consegue colocar esse último aí, ele veio para aqui, o Sérgio, quando ele chegou no projeto, os traficantes iam matar esse rapaz, e ele chegou, no projeto, volta uma foto antes dessa daí, vê se consegue trazer um pouquinho para frente, ou para trás, ele era desse jeito, pode passar, era desse jeito, quando fui batizar o Sérgio, perguntava assim, vai batizar com peito ou sem peito? Mas aí, mandamos para essa igreja aqui, Deus abençoa, ele fez a cirurgia dele, conheceu a Miria, e passe, e nós casamos o Sérgio e a Miria, e eles são hoje missionários, da junta de missões nacionais, amém? Você pode aplaudir agora com força o Senhor? Glória a Deus! Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, eu não sei se a semana que vem, mas um grupo dessa igreja, vai estar lá em São Paulo, na semana que vem, ou na semana que vem, que é convidar você a conhecer aquela realidade, aí nós perguntamos, será que aqui em Curitiba, Michel, tem uma Cracolândia igual a de São Paulo? Talvez não, talvez não, mas que tem, tem, mas nós não podemos deixar, transformar, a Cracolândia daqui, igual a de São Paulo, nós podemos fazer muito mais, nós podemos invadir o inferno, para povoar o céu de Cristo, vejam seus olhos, vejam seus olhos, por favor, eu queria orar com você, eu queria pedir a todos os nossos visitantes, que estão aqui hoje, que levante sua mão, só os visitantes, a igreja com os olhos fechados, todos que estão aqui, todos que estão aqui, levanta a mão assim, eu quero, foi tanta gente que eu vi aqui hoje, que veio aqui, tanta gente bacana, bonita, levanta a mão, não tenha vergonha não, se você não quer encontrar com Jesus, não quer ter um encontro marcante hoje com Jesus, pode baixar sua mão, mas se você quer fazer isso, você pode, continuar com as mãos levantadas, em nome do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui a frente, aqui, eu queria orar com você, eu queria abençoar, sua vida, vem cá aqui a frente, vem cá, pode ser Michel, pode chamar esse povo, sai do seu lugar, vem aqui a frente, não tenha vergonha, foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia que eu levantei a minha mão, hoje é o dia mais feliz da sua vida, é o dia que você está levantando a sua mão, dizendo assim, estou rendido ao Senhor, faça isso, saia, deixa tudo para trás, não olhe para ninguém, não olhe para nada, venha para cá, jovens abençoados, eu perdi toda a minha mocidade nas drogas, perdi toda a minha infância nas drogas, perdi toda a minha adolescência nas drogas, eu não sei o que é, não sabia o que era jogar bola, não sabia o que era empinar uma raia, não sabia o que era nem namorar, eu tive mulheres com 12, 13 anos de idade, vocês não são jovens bonitos, jovens que tem vida com Deus, jovens que podem fazer de muito mais, Deus pode usar vocês para abalar essa terra, para enfrentar o inimigo, vocês são fortes, corajosos, a sua beleza toda vem do Senhor, a sua vida vem do Senhor, Deus criou você para ser a pessoa feliz, que testemunho marcante hoje, que eu vi aqui dessa menina, que se cortava, e não é lá que ela desceu, ela deu um grito, deu um pulo, abraçou o pastor, aleluia, que bacana, que privilégio de um jovem, hoje de assim, eu sou um crente no Senhor Jesus, a mãe dela está ali, a mãe está ali agora, olha que testemunho bonito, a senhora não se rendesse hoje, senhora, meu Deus do céu, veio uma filha dizer isso, assim, para todo mundo ouvir, eu era infeliz, mas agora eu sou feliz, a minha felicidade é o Senhor, eu criei meus filhos, todos eles na igreja, 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 e não me arrependo, hoje eu e minha casa, servimos ao Senhor, eu queria orar, lança suas mãos sobre eles aqui, vai, faça isso, mãos abençoadas, quando eu cheguei pela primeira vez na igreja, eu fui recebido com alegria, fui levado para casa, leva esse povo para casa, se alguém aí conhece eles, vem cá, pega ele assim, abraça, você agora é meu, ele está comigo agora, te amo, pai, nós queremos te agradecer, por essa noite, por tudo o que aconteceu aqui, pelos batismos, pela tua presença aqui em nosso meio, pai, muito obrigado, pela vida de Michel, pelo pai, pela família pastoral dessa igreja, pela visão missionária, por tudo o que tem acontecido aqui neste lugar, faz com que essas pessoas, não só te conheçam de ouvir falar, mas que a partir de hoje, possa andar com o Senhor, viver com o Senhor, muito obrigado, pai, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, amém? 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 amém?